Vejo a Lua Nos meus rostos carriar Pela noite passeia devagar Os meus olhos encantam com o seu brilhar A Lua me envolve de emoção Embala o meu ser de amor e sedução Da janela vejo o clarão De luzes radiantes nessa imensidão Deus, a Lua cheia Que encandeia o seu luar Não me canso de te admirar A Lua me envolve de emoção Vejo a Lua cheia Que fascina o meu sonho Me encanta com o seu lumiar Deus, a Lua cheia Que encandeia o seu luar Noite afora Sigo o seu brilhar 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 Sigo o seu brilhar